Eu nunca vi Eu nunca vi Eu nunca vi A minha fé vai me dar forças pra enxergar Além Eu vou descansar Pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus A última palavra vem de Deus A última resposta vem de Deus De Deus Preciso aprender a confiar em Deus Vitória só se alcança pela fé Deus sempre tem uma saída A vitória minha só me resta crer Porque não me enjo com os meus olhos naturais A minha fé vai me dar forças pra enxergar Eu vou descansar Pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus A última palavra vem de Deus A última resposta vem de Deus Eu vou descansar Pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus A última palavra vem 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 de Deus A última resposta vem de Deus A última resposta vem de Deus 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 Obrigado.